Música Se a gente chamar primeiro o professor Hildo Luiz Sauer, por favor, para fazer a sua apresentação, fique bem à vontade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, pelo convite aos sindicatos de engenheiros, os colegas aqui da minha Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz minha graduação, com muita honra, no milênio passado. Eu pergunto ao nosso mediador qual o tempo que nós temos para poder modular aqui. 40 minutos. Para cada um ou ao todo? Para a gente, para a gente, para a gente. Ah, ótimo. Tranquilo. Estou acostumado a dar aula de quatro horas, então, eu vou tentar reduzir um pouco. Bom, renovando, então, os agradecimentos, é uma honra participar com o doutor Braga aqui desse debate, num momento bastante crítico que vive a sociedade brasileira, que está numa encruzilhada. E eu aproveitei, quando fui convidado, enviei aqui para a organização uma revista, um número especial da revista da USP, número 104, que me pediram lá que eu editasse, em 2015, sobre a crise. Sobre um fenômeno que mais reformamos, mais fazemos coisas, mais o setor energético, e particularmente também o elétrico, parece continuar em crise. E lá eu escrevi um artigo, a Gênese e a permanência da crise. A Gênese, eu situei ela no começo das reformas dos anos 90. E por que que de lá para cá, apesar de todas as promessas de todos os governos, o sistema elétrico, apesar da crise econômica, apesar de dois anos de recessão e dois de estagnação, ainda assim, ele não parece estar estabilizado em termos de garantia da oferta. E pior ainda, as opções pelas quais nós temos expandido o setor, evidentemente, está claro agora, não foram as mais adequadas em termos de custo, de tipologia, de características para as necessidades. Então, é nesse sentido que eu, mas como o tema aqui proposto é bem mais amplo, eu resolvi recuperar um pouco, não vou gastar um tempinho olhando para trás. Do por que que a energia se tornou tão importante na história da humanidade, por que que, na virada do século XIX para o XX, a eletricidade passou a ocupar um papel tão fundamental, e por que que, desde então, em 1904, 1908 e em diante, nós vivemos um debate permanente. Eu acho que uma das razões pelas quais nós vivemos em crise é que, apesar de alguns interregnos de mais consenso e estabilidade, o setor energético se reveste do caráter onde a disputa pelo benefício econômico que ele pode proporcionar, em razão da sua necessidade e essencialidade para a vida, se torna uma disputa pelos benefícios econômicos. E há sempre, me parece, quatro grupos de interesse em torno do qual esse palco de disputas se estabelece. De um lado, evidentemente, estão os consumidores que desejam ter um serviço adequado, com tarifas as mais baixas possíveis, o que é legítimo. De outro lado, estão as empresas que operam no setor, muitas vezes privadas, e aquelas que nele querem adentrar, buscando nele um espaço de obtenção dos maiores ganhos econômicos possíveis. De outro lado, estão os governos que deveriam representar a sociedade nesse conflito, e às vezes assumem um quarto papel. Esse segundo papel é, o governo coordena, em nome da população, a titularidade e a propriedade dos recursos energéticos essenciais, como, pela Constituição, os potenciais hidráulicos. Agora, o recurso mineral, do carvão, do urânio, e também o petróleo e o gás natural, pela Constituição, dono disto é o povo brasileiro. E agora, podemos debater depois com o Braga, o regime jurídico e regulatório em torno da energia eólica, que parece que está num limbo, mas que, na minha opinião, deveria estar assemelhado aos demais. Então, esses são três grupos de interesse legítimos. Eu acho que, se o povo é titular dos potenciais hidráulicos e das usinas já amortizadas, o aproveitamento desses recursos deveria ser direcionado para sanar as carências que a população tem. De uma certa forma, esses três grupos de interesse, as empresas, os consumidores e a sociedade, são conflitantes. Se nós pagamos, pela energia das usinas hidráulicas, um certo valor, ele, evidentemente, tem que se refletir nas tarifas. Tem que se refletir nos lucros. Agora, a tese que eu tenho defendido já há três décadas é de que, no caso brasileiro, a população que, em 2003, era de quase 13 milhões de brasileiros sem acesso à energia, incrivelmente, depois de quase uma década e meia de luz para todos, ainda temos quase 3 milhões de brasileiros às escuras. Então, quem não tem energia elétrica em casa e é sócio das usinas hidráulicas pela Constituição, eu acho que devia ter um benefício maior. Então, esse é o debate em torno do chamado incidente econômico da renda. Eu estou fazendo essa longa introdução. Eu comecei aqui, Horace? Porque, se me deixar solto aqui, o Braga vai ficar... Está bom. Mas isso não é novo. Essa introdução para dizer que qualquer modelo regulatório que a gente estabeleça no país sempre vai deixar alguém ou alguns ou muitos insatisfeitos. A pergunta é, em nome de quem e de quem interesse, nós queremos propor um modelo e conseguir defendê-lo. Eu aprendi muito, infelizmente, nos últimos 20 anos. Até 2003, eu achava que o problema do modelo era saber formulá-lo. Era conhecer o suficiente para estruturá-lo. Aprendi a duras penas, que não é isto. Formular modelos, há pessoas competentes para fazê-lo. E implementá-lo, que é o problema. Por quê? Em função do conflito de interesses. E eu vou falar do quarto grupo. É difícil. Por quê? Porque há um quarto grupo de interesses, que, em geral, se encastela de maneira ilegítima, notoriamente nós aprendemos isso pelas revelações dos últimos tempos, e que busca, no aparelho do governo, no aparelho do Estado, se valer da capacidade de tomar decisões, de arbitrar soluções, favorecer interesses exclusos e ilegítimos. Isso aconteceu na Petrobras e tem acontecido notoriamente no setor elétrico também. Não preciso dar exemplos aqui de Belo Monte, da Lava Jato, etc. Então, muitas vezes, o setor energético em geral, em função da sua característica especial, de muitas vezes permitir ou produzir energia a baixo custo, e de haver uma cadeia de organizações que mediam essa transferência do baixo custo até o preço da tarifa, ou que permite a escolha das novas opções de expansão e isso acaba sendo colocado na mesa dos acertos políticos, às vezes legítimos e, muitas vezes, expúrios, como está notório hoje. Então, este quarto grupo de interesse, na minha experiência das últimas duas décadas, é que tem prevalecido e, na minha opinião, está na origem da crise permanente. porque a sociedade brasileira não tem conseguido, até este momento, se impor, independentemente de que modelo a gente queira propor, e alguns partidos políticos querem favorecer, digamos assim, diretamente os consumidores, os outros poderiam querer que a riqueza gerada pela produção da eletricidade a baixo custo pudesse subsidiar a educação pública, a saúde pública e outras coisas, mas como é possível? Tem contas, tem números para isso? Outro grupo acha que é o consumidor e, finalmente, aqueles mais próximos dos empresários que investem, que querem a maior fatia possível. Esses três conflitos, na minha leitura, são legítimos dentro do sistema capitalista. Agora, o que tem prevalecido, em grande medida, na verdade, tem sido o quarto grupo. Aquele que, de maneira ilegítima, se encastela no Congresso, nos corredores dos ministérios, das agências reguladoras, muitas vezes também, e acaba produzindo soluções como as da tragédia que nós vivemos nas últimas, pelo menos, de 2008 a 2014, se tiver tempo, eu falo um pouco disso depois. Então, essa introdução mais longa é para dizer que isso não é novidade também, que isto vem de longe. Aliás, estudando e lecionando disciplina, embora seja engenheiro nuclear, hoje em dia, no passado, eu criei uma disciplina chamada Energia e Sociedade para compreender como, ao longo da história da humanidade, ela se relacionou com a apropriação da energia. E é muito claro para mim que, quando lá, há mais antes de 12 mil anos atrás, desde os nossos primórdios, como os hominídeos que nos deram origem, a nossa disputa foi para nos apropriarmos da fotossíntese, que é a forma principal de energia. Como caçadores e coletores que fomos por maior parte da nossa história, nós buscamos caçar e coletar, organizados em grupos, nômades, mas o que estava em disputa era a energia, isso não está claro para as pessoas em geral, mas era a fotossíntese que nos dava a caça e a coleta das frutas. Quando nós nos tornamos agricultores 12 mil anos atrás, entre 8 e 12 mil anos atrás, em todo o planeta, nós organizamos a fotossíntese para fazê-la ser concentrada nas plantas e animais de maior interesse para a nossa existência. Domesticamos a fotossíntese, mais do que os animais que são produto da própria fotossíntese, mais do que as plantas. Vivemos assim muito felizes, éramos 30 milhões de caçadores e coletores do auge da Revolução Agrícola. Em 1700, 1750, éramos 700 milhões de habitantes do planeta. Entramos em crise. E aí, recorremos à energia de estoque, o carvão. A Revolução Industrial só foi possível porque estendemos da energia de fluxo que vinha pelo sol, se manifestava pelo vento, pela energia hidráulica, a energia de estoque do carvão, que, convertida em calor, passou a substituir o músculo humano, foi para o tear, foi para as fábricas, foi para os trens, foi para os navios. E aí, de 700 milhões até 1900, a população do mundo passou, aumentou em um bilhão de habitantes, porque a produtividade aumentou, porque nos apropriamos das formas de energia nova, com a tecnologia, com a ciência, com os rudimentos da termodinâmica. Enquanto o calor do carvão e o vapor predominavam, duas novas vertentes surgiam. O eletromagnetismo, a ciência, a termodinâmica. E, na virada do século XIX para XX, então a vertente elétrica passa a dominar, ao lado da vertente do carro, do motor de combustão interna, esse já pelo petróleo. Isto passa a marcar, a partir de 1900, a humanidade. Éramos, então, 1,7 bilhão de habitantes. Cem anos depois, éramos 6,7 bilhões. graças ao uso intensivo da energia, pela vertente elétrica, pela vertente da mobilidade, que é a flexibilidade, tanto do motor elétrico, quanto do motor de combustão interna, permitiva agora no planeta inteiro. E essa possibilidade de aumentar a produtividade, que gera as disputas econômicas. Aqueles grupos de conflito, que é ocidentes, estão presentes no mundo inteiro. E foi assim no Brasil, desde sempre. quando Dom Pedro foi lá, se maravilhou com a lâmpada elétrica na Pensilvânia, em Filadélfia, e tal, que instalou as primeiras lâmpadas com iluminação em campos, depois a primeira hidrelétrica, Marmelos, na Juiz de Fora e tal. Mas, naquele tempo, a percepção do governante era muito mais que aquilo era uma amenidade. mas no mundo inteiro, não. A energia era para a produção, para gerar excedente econômico, proporcionar lucros para quem controla o acesso disso. E, desde então, o conflito em torno do petróleo, o conflito em torno do setor elétrico. Então, para encerrar essa introdução, eu só não falei que isso aqui é a nossa usina fotovoltaica que gera 1% da energia do campus lá da água. Isso é uma propaganda. Vocês devem ter discutido hoje de manhã pelo que eu entendi. Bom, isso aqui eu já falei para vocês. No Brasil, evidentemente, éramos um país da lenha. Coisa que as pessoas pouco estudam e reconhecem foi que, nos anos 1800, como no mundo inteiro, a indústria do carvão prosperou, construiu redes, Paris, Londres, mas também no Rio de Janeiro para a iluminação pública, principalmente. E houve um intenso conflito entre fim dos 1800 e começo dos 1900, onde a indústria do carvão achava que podia enfrentar a indústria elétrica. Isso é pouco recuperado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Havia empresas inglesas, o Barão de Mauá, gaúcho, daqui, que esteve lá. todos eles achavam que a indústria de rede do carvão poderia prosperar, evidentemente, que ela foi superada pelo que eu disse há pouco. Porque a indústria elétrica veio permitindo uma produtividade muito maior do trabalho social. Começou para a tração, iluminação pública, e depois foi para todos os campos. Então, o Brasil saiu da lenha, um interregno do carvão para serviço público, e depois a eletricidade predomina. Aqui, então, pequeno Jack, pediram para fazer uma revisão dos quadros regulatórios. Nós começamos assim. Mas, já desde 1904, um jurista chamado Alfredo Valadão foi encarregado de estudar a experiência no mundo inteiro em torno da indústria elétrica e, particularmente, daquele recurso que era visto, então, como o mais preponderante e mais favorável para produzir eletricidade, que são os potenciais hidráulicos, dos quais o Brasil era relativamente bem dotado. Até então, quem comandava os rios e a água eram os municípios e, em alguns casos, os estados. Ele propôs um projeto em 1904, que foi para o Congresso em 1907, e nunca foi aprovado no Congresso. Por que não? Porque já estavam aqui naquele tempo a Light, que dominava Rio e São Paulo e é um fórum que já estava começando no interior de São Paulo e, mais adiante, aqui no Rio Grande do Sul, que acabou virando a CE. É um fórum American Foreign Power Company. A disputa era porque o projeto do Alfredo Valadão dizia que as águas seriam públicas, que os potenciais hidráulicos seriam controlados pelo poder público, que haveria rios nacionais, rios estaduais e rios locais. Mas a disputa pela qual o projeto do Código de Águas foi travado até 1934, quando Getúlio Vargas o edita como decreto-lei, foi exatamente pelo controle do que isso significava em termos econômicos. De maneira que nós começamos a indústria elétrica no Brasil privada, em 1934, ela passa por uma transição e essa transição acaba se consolidando no segundo governo Vargas, entre 1950 e 1954, quando Jesus Soares Pereira e outros muitos formularam um projeto de desenvolvimento nacional, baseado no controle da eletricidade, no controle do petróleo, no controle da indústria siderúrgica, das telecomunicações e no financiamento através do BNDE. Se dizia, então, se o país quer deixar de ser um país agrário, se modernizar, industrializar, não pode depender das multinacionais do petróleo nem das estrangeiras da eletricidade, porque havia um conflito desde então. Oswaldo Aranha, inclusive, em 1934, propôs o fim da cláusula ouro, porque os estrangeiros que vieram investir aqui, como a Light, tinham a garantia de que a tarifa seria reajustada com base na paridade do ouro. Era assim. Isso limitava muito o acesso à expansão das redes e limitava também o acesso das pessoas. E, portanto, se nós quiséssemos ter carros e motores e veículos para substituir os cavalos e carruagens do Brasil inteiro, dependeríamos do Apetrobras, que a Shell e a BP não o fariam. Se quiséssemos universalizar a expansão da eletricidade, precisaríamos criar empresas públicas. pois bem, a Petrobras passou em 1950 no governo Vargas, o BNDE também, a Siderúgio que já veio de antes do acordo, a Telebrás também. O que não passou foi a Eletrobras, porque a indústria elétrica era mais avançada. O projeto ficou dormindo novamente no Congresso, só foi editado em 1962 no governo João Goulart. E aí, iniciou-se. E aí, a oposição à Eletrobras era porque ela pretendia ser uma indústria integrada, não só para controlar o acesso aos potenciais hidráulicos na forma do Código de Águas, mas que também ela seria uma empresa que fosse parceira na construção de toda a indústria eletromecânica. Isso opunha, então, a GE, a Siemens, a Alstom e todas as multinacionais que já estavam aqui também interessadas nisso. Porque a indústria elétrica, desde os primórdios do final do século XIX, de um lado, havia aqueles que distribuíam e produziam energia, aqueles que promoviam os equipamentos de uso final da energia, as geladeiras, lâmpadas, etc., e aqueles que queriam ter acesso aos melhores potenciais para aplicar lá os geradores, os transformadores, etc. É um conglomerado. Como disse, o objetivo deles é, sabendo da importância disso para a sociedade, extrair mais renda. Agora, isso se choca, como disse, com o conflito de universalizar, e favorecer cada vez mais a ampliação do acesso à eletricidade, como forma de modernizar, de aumentar a produtividade do trabalho, reduzir a necessidade do trabalho humano e melhorar o conforto. É algo... Pois bem, aí, implantamos a indústria elétrica com o modelo híbrido comandado pela Eletrobras a partir de 1962. Foi a era de ouro da expansão. como não havia dinheiro para a Eletrobras fazer sozinha, foram incentivadas a criação de empresas regionais. A CE, que foi estatizada no governo do Brizola, era uma delas. A CEMIG, em São Paulo, criaram-se três ou quatro empresas que depois foram unificadas em torno da CESP. A COPEL. Então, houve uma parceria, uma espécie de cooperativa entre o governo federal e os governos estaduais que conseguiram criar CESP para o Nordeste. Furnas, que já tinha começado no governo Juscelino Kubitschek, para produção e transmissão no Sudeste. A Eletro-Sul para o Sul, mais adiante, bem mais adiante, vem a Eletro-Norte para o Norte. E as grandes. A CESP chegou a ser a maior geradora brasileira da eletricidade. E assim permaneceram até o fim da era de ouro que se deu com a crise mundial. Da recessão mundial dos anos 70, 80. No Brasil, a quebra do governo já, do governo do Figueiredo, Sarney, que conduziu isso. Então, esse período também coincide com o fim da era de ouro do capitalismo mundial que emergiu da Segunda Guerra Mundial. E aí, a resposta que foi dada em plano mundial, a estrutura de organização onde o Estado comandava a expansão daqueles setores onde o capital privado não se sentia confortável para correr os riscos, mas mesmo assim era essencial para permitir que a sociedade se organizasse. pois a resposta dada a esse Estado do bem-estar social da Inglaterra, da social-democracia inglesa, francesa, sueca, alemã, e mesmo nos Estados Unidos com o Partido Democrata, começou com o Roosevelt, que fez a TVA, Tênis e Vale Autority, como resposta à crise da quebra dos anos 30, à base da eletricidade, eletrificação rural, expansão da infraestrutura. Tudo isso entra em xeque com a crise do capitalismo, comandado por Pinochet no Chile, foi o precursor, seguido da Thatcher, seguido do Rodolfo Rieger e Helmut Kohl. Esses quatro é que disser não, tem que tudo ser privado de hoje em dia. Acabar com os sindicatos, acabar com as escolas públicas, com a previdência pública, empresas, o Estado apenas para garantir a polícia, a justiça, a segurança e as relações dos contratos. O resto é privado. E o Estado, onde não for possível haver competição, vai apenas regular. Então, todo acabou o seu regulatório que foi criado nos Estados Unidos desde o fim do século XIX, na área de energia, onde houveram muitos conflitos, você não dá tempo de entrar aqui, mas começou com as ferrovias. Entendi que mesmo no capitalismo, quando alguém detinha algo que era essencial para todo mundo, como era o plano das ferrovias, era essencial que houvesse uma regulação, que aquele que operasse aqueles setores, no máximo pudesse obter o lucro equivalente que ele obteria se operasse em setores competitivos. Foi assim, começou a regulação das ferrovias, que quem controlava a ferrovia comprava o produto pelo preço que ele queria na ponta e o vendia nos mercados de Nova York pelo preço que conseguia. E isso, então, gerou controle dos armazéns, gerou a história das escolas da regulação e passou a ser pelo custo do serviço que prevaleceu no mundo inteiro. Significa, as empresas de energia elétrica, assim como as outras, poderiam receber como retribuição pelo seu serviço a remuneração do capital investido no equivalente que receberia se aplicasse esse capital em indústrias de mesmo risco, a depreciação anual, os custos de operação e manutenção. Isso imperou no Brasil assim também até os anos 80, 90, quando, com o consenso de Washington, rescaldo daquela visão da Thatcher, do Pinochet, do Reagan e do Cole, nós passamos a privatizar tudo no governo Fernando Henrique Cardoso, como eu cito aqui. E o objetivo lá é dizer, não, vamos tornar a energia elétrica a mercadoria, criar a competição, privatizar tudo. Era essa a lógica. O fato é que esse espírito não desapareceu ainda, nem no governo Estragar tudo. Como é que é? Está aqui, está aqui, obrigado. Eu tentei apontar aqui, qual é o apontador aqui? É o de baixo dele, professor. Embaixo. Esse aqui? Esse aqui? 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 Isso. Ah, está aqui. Pois bem, isso aqui, como eu disse no começo, tivemos o período estatal, a Eletrobras comandou de forma cooperativa o planejamento da expansão, a moda dos engenheiros e economistas franceses, fizemos o ordenamento dos melhores potenciais hidráulicos, que era a grande fonte de então, com complementação térmica, isto é, para os períodos de longo prazo onde havia escassez hidrológica, teremos térmicas em geral a óleo próximo dos refinarias e dos portos. Era isso que permitiria o menor custo. Foi isso que operou até os anos 80, 90, quando então o modelo mercantil passou a ser proposto com a privatização de tudo para retirar o Estado. E a regulação acompanha isso. E isto foi objeto de um grande debate para quem não se lembra, porque a nova reforma do governo Ferandir Cardoso nos levou ao que em 2001? Ao racionamento. Que foi produto da própria falha regulatória. Porque as garantias e incentivos oferecidos aos potenciais investidores não foram consideradas suficientes por eles, as estatais da Eletrobras foram proibidas de investir na expansão. E a crise nos levou ao racionamento de 2001, 2002. E no bojo da crise surge um novo governo. Em grande parte por causa da própria crise. Que mostrou que aquela visão de mundo de organizar a sociedade não deu resposta às necessidades concretas. Essa é a conclusão que se chega. Aqui então, aquilo que já falei está tudo aqui para quem quiser. Eu não gosto de ficar mostrando transparência e falando. Então, registrei a sequência do que estou falando para quem quiser depois. Recomendo que leiam aquela revista da USO de 2015, 2016, que eu pedi para distribuir aqui. Tem vários artigos com várias posições. Tem as nossas posições, mais a esquerda, e tem as dos liberais, com o professor Adilson do Oliveira, que acha que o fracasso se deu porque não liberalizou o suficiente. Esse debate não vai ter fim nunca. Se alguém vai achar que a sua posição vai prevalecer. O fato é que tivemos problemas. isso aqui foi um modelo do setor elétrico no início da reestruturação neoliberal dos anos 90. Havia o comando do Ministério de Minas e Energia com a Eletrobras, suas subsidiárias, as empresas estaduais, e o DINAI fazendo o regulador para verificar se a tarifa por que o serviço estava sendo dado. e era o poder concedente que dava as construções para fazer a expansão. Era bastante simples. Aí tivemos aqui a reestruturação de Fernando Ricardo e os seus objetivos, que eu brevemente já citei aqui. Aqui o complexo modelo que nós chegamos em 98, bem mais complicado que o anterior. A novidade agora é que nós teremos um mercado atacadista de energia, o MAI, que virou CCE apenas de nome. Apesar da promessa de 2002 de mudar tudo, nada mudou. Esse é um fato também. Talvez aí esteja a parte da crise que vivemos hoje. A expansão era por conta dos produtores independentes, o BNDES financiaria, mas haveria os contratos. Saímos do regime do custo do serviço pela tarifa, pelo preço, onde o preço passa a ser a opção de quem oferta é a energia. E aí entra a discussão em torno da apropriação dos recursos hidráulicos. Se o povo é o dono dos potenciais hidráulicos, o que vai sobrar para um povo que é dono do recurso hidráulico e não tem nem energia elétrica em casa do seu potencial, como diz o artigo vindo da Constituição? Essa é a questão que não está resolvida até hoje. Então, aqui o modelo anterior, o modelo liberalizado, com agora garantirmos competição na geração, monopólio natural na transmissão e distribuição e competição novamente na comercialização, progressivamente com a criação de todo mundo como consumidor livre. Isso seria paulatinamente feito, mas quem realmente criou o mercado livre no Brasil não foi o governo Fernando Cardoso, foi o governo Lula. No fim do governo Fernando Cardoso, nós tivemos 50 megawatts e alguns consumidores livres. Já em 2006, 2007, no governo Lula, um quarto da energia brasileira era vendida para os grandes consumidores que não passavam de 600. E a ironia da história, como registra os documentos que eu mandei para vocês, é que isso foi vendido a mais ou menos 10% do custo. A energia custava, então, 100 reais o megawatt hora e grande parte desses consumidores passaram, desde 2003, 4, 5, 6, 7, 8, a comprar energia entre 4 e mais adiante 18 reais o megawatt hora. Houve uma depauperação de todas as empresas do sistema Eletrobras, que tiveram seus contratos de venda de energia pelo custo-serviço descontratados, 2003, 4, 5, 6, um quarto ao ano. Como havia sobra de energia por causa do racionamento, naquele modelo, quando havia sobra, o preço era dado por um programa de computadora chamado New Wave, que dizia que o custo marginal da água era muito baixo, então o preço da energia do mercado era muito baixo. Dava esses números, 18 reais. quando o custo efetivo para recuperar o capital da transmissão no nível mais alto e dos investimentos nas usinas seria da hora de 100 reais o megawatt hora. Então, houve um grande bolsa de energia que, inclusive, se tornou maior do que o Bolsa Família. Em 2005, eu fiz as contas, mandei uma carta para o governo dizendo que eu discordava daquilo. Eu calculei mais ou menos 5 bilhões de reais. Ao longo de 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu acho que foram mais ou menos 15 bilhões de reais que foram transferidos dessa maneira uma conta por baixo. Isso descapitalizou todas as empresas. De maneira que, quando se fala que o modelo liberal foi do Fernando Henrique, foi, mas que eu continuo depois. Isso aqui para mostrar por que houve o racionamento. Com o novo modelo do Fernando Henrique, a expansão se deu pela linha azul, o consumo cresceu pela vermelha. Como passamos a ter um período relativamente crítico em 2000, 2001, 2002, com chuvas um pouco abaixo da média, mas elas têm que, de vez em quando, abaixo da média, senão vai ter média. Tivemos tirar a água dos reservatórios, eles acabaram esvaziados e deu o racionamento aqui. Foi um problema regulatório que levou a isso. Foi falta de construção de novas usinas. Então, passamos a ter o planejamento dessa forma aqui, naquele tempo. Isso aqui, então, é uma coisa que é única no mundo brasileiro. Quando a gente cria um mercado competitivo, em outros lugares, o preço é feito por quem vende e quem compra. No Brasil, e melhor que tenha sido feito assim, nós temos um programa de computador. Eu uma vez falei que isso aqui parece a mão invisível do Adam Smith, que é um dos liberais antigos da economia, operada por a mão invisível do Brejnev. Um programa de computador Alagosplan da antiga União Soviética, que é um programa de computador, que pega séries históricas, faz uma previsão das chuvas futuras, do consumo futuro, e faz uma mediação e diz, se nós temos qual o valor de guardar água, face ao risco de no futuro ter queimar combustível. Ou queimar combustível agora é guardar água e no futuro ter que jogar água fora. É isso que ele faz, faz uma mediação. Para um sistema como o brasileiro, que é um grande monopólio natural, isso faz sentido. Mas a ironia é que no Brasil nós queremos, dois mercados. Um dos mercados consumidores cativos, que tem a tarifa regulada pelo preço, etc., e aqueles que puderam se valer disso. No período em que havia sobra de energia, este CMO aqui, estava muito baixo. Ficava entre 4 e 18 reais e a energia foi vendida por isso. Mas ela custava para as usinas da Eletrobras, suas subsidiárias, em torno de 100 reais. Isso foi uma grande transferência econômica que favoreceu grupos que não reduziram seus preços dos seus produtos nem aumentavam o nível de emprego, apenas aumentaram seus lucros. Esse foi o Bolsa Energia comandado no governo do Lula pela senhora Rousseff. Ao contrário, fizeram, portanto, ao contrário do que foi prometido em 2002. Isso aqui é o que dizia o programa de governo em 2002, do que seria feito e não foi. Esse daqui é o modelo que, em princípio, seria implementado pelo novo governo. Foi objeto desse livro aqui, que eu organizei junto com o Pinguele, e que foi colocado à mesa em 2003, 2004, como proposta. Só que, na mesa das negociações, volto agora aos conflitos daqueles quatro grupos de interesse, o que vai favorecer os consumidores, o que vai favorecer a população que é dona dos potenciais hidráulicos, dos potenciais eólicos, do carvão e do petróleo, o que vai para a população, para o tesouro e daí para a população, o que vai para as empresas e o que vai nos acertos paralelos. Isso aqui, a única coisa que foi implementada disso foi a licitação e contratação de longo prazo. O restante acabou não prevalecendo. Então, não prevaleceu porque o Banco Mundial propunha este modelo aqui. Múltiplos compradores, múltiplos vendedores em contratos bilaterais. é um modelo mais aberto que é o que foi implementado aqui. Só que, o que fizeram aqui, além de implementar este modelo aqui, onde houvesse licitações da venda entre os geradores para os distribuidores, criaram o esquema paralelo que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o do mercado livre. Onde um pequeno número de grandes empresas passou a se apropriar da energia que estava sobrando abaixo do custo. Se tivesse tanta energia sobrando a tal custo, baixo, era maior que transferisse para os consumidores em geral. Mas, foi este um dos grandes problemas que nós enfrentamos e que a população, este foi, acabou fazendo isso aqui. Aquele modelo do Banco Mundial acabou virando isto. Ambiente de contratação livre e ambiente de contratação regulada. É o primeiro lugar no mundo que eu vejo numa mesma indústria. Porque todas as usinas produzem um produto de eletricidade que vai para uma mesma rede que vai para o Brasil inteiro. Então, é uma indústria só. Que tem dois tipos de preços. Dois tipos de modelo de precificação para o mesmo produto. Evidentemente que os grandes acabaram ganhando tudo por causa da sua influência nas entranhas do governo. Então, essa regulação aqui que acabou sendo implementada em detrimento do que foi prometido em 2002, que está nesse livro aqui, em outros, acabou prevalecendo. Eu já estou perto do tempo, né? Então, aqui, para dizer o que se prometia naquele tempo, havia uma proposta, o modelo anterior regulatório da era FHC com base na liberalização fracassou, porque não foi capaz de promover expansão, as privatizações começaram, então, dizendo, não, o Estado não tem como investir. Na verdade, o Estado nunca investia porque sempre havia financiamento do Banco Mundial e de outras fontes. O Estado tem que vender suas empresas para pagar a dívida pública. Pois bem, a dívida pública no governo Fernando Henrique começou com 60 bilhões de reais. Hoje, está em aproximadamente 3 trilhões de reais a dívida pública. 4, se a gente não considerar o desconto das reservas. 4 trilhões de reais. O governo Fernando Henrique entregou a dívida pública em 800, depois de 8 anos de governo, a dívida passou de 60 bilhões para 80. E a tarifa aumentou 127% acima da inflação. Diziam, vamos privatizar o setor elétrico para aumentar a competição, melhorar a qualidade. Tivemos blackouts, e reacionamento. Reduzia a tarifa. A tarifa aumentou mais de 100% acima da inflação. E a dívida pública só explodiu. De maneira que esse privilégio não cabe ao governo do FHC só. Ele foi continuado depois de novo, como já tenho relatado aqui. Então, a promessa, apesar de tudo que foi escrito no programa de governo neste, que eu citei aí, acabou sendo anunciado em 2004 que o novo modelo de 2004 foi um modelo participativo, medidas negociadas, acordo entre os agentes e o governo apenas arbitrou. Eu olhei isso, mas que coisa é essa? Isso aí foi setembro de 2004. A senhora ministra de Minas e Energia de então, depois presidente da República, anunciou isso. Mas não foi isso que nós prometemos. Nós prometemos criar um modelo em nome da população. não um modelo onde os agentes, nenhuma universidade, nenhum consumidor, nenhuma empresa estatal participou. Foi só o governo e os grupos privados. As medidas foram negociadas entre eles. Houve acordo e, quando não houvesse acordo, houve uma arbitragem. Não é de surpreender que este modelo editado em 2004 chegasse em 2012 com a continuação da expansão e explosão tarifária e a própria a senhora Rousseff, já transformada em presidente da República, edita a medida provisória 579, que agora pega, apesar de ter prometido não privatizar, faz pior do que privatizar, que é pegar o potencial econômico de todas as usinas hidráulicas que pertenciam ao povo, porque depois que as concessões vencem pelo Código de Águas e pela legislação posterior, o dono das usinas amortizadas é o Tesouro Nacional. Fizeram, obrigaram essas empresas a assinar contratos para entregar energia por preços de R$ 7 a R$ 12,00, quando que os grupos que venderam energia nos leilões recebiam entre R$ 180,00, R$ 200,00, R$ 300,00 até R$ 1.000,00 o megawatt-hora. Os grupos, aqueles que conseguem leilões e direcionamento das suas demandas. Pois bem, vender energia a R$ 10,00 é menos do que o custo de operação e banotequina. Tinha mais imposto, dava R$ 30,00, R$ 40,00. Isto foi a MP 579 de 2012, porque foi um reconhecimento do fracasso pelo fato de não terem sido implementadas, na minha leitura, que eu ajudei a fazer isso aqui, eu acredito nisso, acho que ainda hoje a solução para o setor é voltar, como vou falar no final, a custo do serviço, a outra forma de regulação e garantir os interesses legítimos da população que é dona dos potenciais eólicos e hidráulicos, os consumidores e a possibilidade de a economia brasileira aumentar sua competitividade. Isto aqui foi uma confissão de que o governo havia capitulado frente aos grupos de pressão econômica que se manifestaram depois em outros espaços, como eu já disse antes. Então, aqui uma comparação entre como é que era o modelo do Fernando Henrique, qual era a proposta do governo Lula e o que foi implementado. Eu cito aqui apenas algumas coisas. Ou o mercado atacadista ia ser extinto, só trocou de nome. Saiu MAI, mercado atacadista e virou Câmara e Comissão de Energia. O resto é o mesmo. Não se desverticalizaria isto. As empresas continuam integradas. Geração, transmissão, distribuição. Se permitiu aquelas empresas como a CEMIG, Copela e outros que não quisessem vender a transmissão ou a geração, poderiam fazer separação contábil. Aí era a desverticalização também. E o mais grave foi isso. E a revogar a restrição para o sistema Eletrobras continuar atuando. Não foi revogada e a Eletrobras acabou com suas subsidiárias vendo a grande muleta participando com até 49% numa infinidade de parcerias com grupos privados escolhidos até hoje, não sei com o que critério para fazer Belo Monte, fazer Rio Madeira, fazer um monte de eólicas. Então, quem deu garantia e segurança foram as subsidiárias da Eletrobras e quem fica com os benefícios são os grupos e o comando eram os grupos privados. Então, isto é o que acabou acontecendo e isto é o que está na origem da continuidade do problema. Há outras questões aqui que eu não vou entrar em detalhe porque será muito longo, mas para quem quiser tem aqui uma análise comparativa. O modelo de Fernando Henrique, antes eu mostrei o modelo de Fernando Henrique e o anterior, agora entre esse e o que foi proposto e o que foi implementado. isso é, então, a estrutura regulatória que nós temos hoje no Brasil. O CNPE, eu não citei isso, mas ele passou a ter um papel executivo, ele foi criado em 97, 98 para ter um papel consultivo a partir dos anos 2000 e pouco. Passou a ter um papel de definir políticas que, na verdade, eram negociadas nos gabinetes e carimbadas em reuniões do Conselho, que quem participou da reunião do Conselho, quando nós já tivemos lá, sabe que aquilo é um teatro de homologação de decisões já previamente barganhadas e negociadas entre os grupos, tanto no setor de petróleo, no setor elétrico, no setor de gás. Esse é o fato. E aqui, então, todo aquele sistema de planejamento articulado que foi criado nos anos 70 e 80 sob a liderança da Eletrobras de um lado, Petrobras de outro, acabou sendo abandonado e só em 2005 foi criada a IPE, que então passou a fazer estudos, porém com caráter muito diferente. No sistema Eletrobras havia um planejamento que se designava a execução e os custos eram transferidos de acordo com o critério que eu citei antes. Agora não. Agora, a IPE faz um plano de expansão que é indicativo. Ele apenas serve para organizar os leilões, como nós temos proposto também. Só que os leilões passaram a ter uma infinidade de modelos. O leilão estratégico já está escolhido quem é. Leilão de reserva. Quem está acompanhando isso sabe. Tem vários leilões e, em geral, quando o leilão é feito, já se tem uma clara noção de quem vai ser o vencedor. E por isso que a trajetória de expansão feita por esse modelo nos levou a uma nova crise que é a dos anos 2008, 9, 10, 11, 12. O governo não se preocupou para cumprir aquele modelo anterior que eu tinha proposto, esse aqui, de fazer os estudos ambientais, os estudos sociais, não fez. Aí puseram Belo Monte e Rio Madeira e Guela Baixo. com um monte de conflitos. Deve ter obtido as licenças. A negociação social, o problema social é complementar e diferente do modelo do problema ambiental. São complementares, mas isso não foi feito. Aí, nos leilões de 2005 e em diante, quando começou a aparecer que a sobra de energia do racionamento de 2001 tinha acabado, não havia usinas prontas para serem citadas, nos leilões quem ganhou foram usinas a óleo e a carvão vegetal. 5 minutos, tá bom. E a carvão mineral. Óleo combustível, óleo diesel e algumas a gás. O critério de contratação delas é que elas operariam poucas horas por ano. E de 2012 até 2015, como a gente sabe, elas operaram 8.760 horas por ano. E isso gerou uma conta enorme. Fora as que foram deixadas no governo de Rio de Janeiro, e que agora há uma infinidade de contas que estão sendo transmitidas para a gente. Por isso que a tarifa do setor étnico brasileiro hoje, que podia ser uma das mais baratas do mundo, é a terceira ou quarta mais cara do mundo. O país dispõe dos melhores recursos, capacidade tecnológica, e por deficiência do modelo regulatório, essa é a importância dessa discussão, onde em cada governo os interesses parecem que não da sociedade prevalecem e nos importam a conta. Hoje, está ficando mais barato cada um. A razão de ter um sistema integrado de energia elétrica desde o começo foi por quê? Nós teríamos com a tipologia do consumo conjunto, a oferta da integração entre usinas eólicas, hidráulicas, hoje, outras, o custo total seria menor. Quando cada um pode fazer em casa sua energia mais barata do que pelo sistema é porque algo está muito errado. Hoje, fazia energia fotovoltaica em casa. Se a gente tivesse baterias, podemos usar a bateria do sistema hidráulico brasileiro, que é o único do mundo, se tornou mais barata do que usar todo o sistema. Então, houve uma deterioração da gestão que abusou da qualidade dos nossos recursos e nos deu um resultado muito ruim até agora. Então, como eu disse, em 2000, a MP reconheceu que houve uma deficiente e tardia retomada do planejamento ou uma explosão tarifária que prosseguiu e foi 127% acima da inflação desde o início das reformas do governo do FHC. A dívida pública explodiu, as privatizações não responderam aquilo, então, não sei o que nós fizemos até agora com o nosso sistema elétrico. Essa que é a verdade. Para começar a encerrar, o planejamento então feito pela EPA a partir de 2005 em substituição àquele coordenado pela Eletrobras antigamente que era executivo, que era mandatório, usava PIBs irrealistas aqui. A economia teve essa recessão e o PIB que é considerado... Isso aqui são os planos feitos desde então. Todos eles estão aqui. O PIB usado difere-se, está sempre aqui em cima e a economia real está aqui embaixo. Mesmo planejando para um PIB tão grande, nós tivemos ameaça de racionamento nos últimos anos, o que mostra novamente um problema sério de coordenação no sistema elétrico brasileiro. Aqui, então, a previsão de carga, cada plano vai se descendo porque a economia não responde, mas mesmo assim as usinas escolhidas, os leilões organizados e as escolhas vencedoras dos leilões, além de fazer explodir o custo, nos fizeram ter problemas de garantia e estabilidade do fornecimento do suprimento de energia num período em que a hidrologia, como foi de 2014-15, foi abaixo da média, mas menos ruim do que a pior que foi da década de 51, 52, 53, 54, que continua sendo o período de hidrógeno mais crítico do Brasil. Isso mostra a deficiência do modelo regulatório, do modelo de planejamento que nós temos no Brasil hoje, fruto das reformas que vêm desde os anos 90. Não que o modelo anterior fosse muito bom, ele tinha que ser reformado, mas não na direção do que foi, essa é essa que estou defendendo aqui. Havia outras saídas melhores no interesse público. O Brasil tem o potencial eólico garantido no mínimo 300 mil megavatt, é muito maior que isso, muito maior que isso, 240 de hidráulico, 17 de PCH, biomassa em cogeração, cogeração com gás natural, lá nós temos urânio e obviamente a fotovoltaica, não dá para qualificar porque a energia que se consome no Brasil poderia ser produzida na região, se você cobrisse a região metropolitana de São Paulo, de painéis, dava mais do que a gente consome, então não tem. o problema é e dá para ainda modernizar as usinas antigas, tem muita usina antiga que dá para ganhar de 1 a 3% da capacidade instalada. Se a gente pegar metade do consumo dessas usinas, das eólicas hidráulicas, só metade dos 256, 270 mil megawatts de hidráulicas, com metade da eólica dá para dobrar, produzir mais ou menos, nós consumimos hoje mais ou menos 580 teravatt-hora, 580 milhões de megawat-hora. Eu consigo produzir o dobro disso usando só a metade do potencial eólico hidráulico, sem precisar usar as térmicas, ficaria só de reserva para os anos críticos. Significa, são escolhas possíveis. Mesmo tendo esse potencial disponível, o governo optou, nos últimos anos, pelos leilões feitos, com critérios equivocados, contratar um monte de usinas térmicas caríssimas, como eu mostrei daqui a pouco. De maneira que nós poderíamos dobrar o consumo per capita, que hoje no Brasil está um pouco acima de 2,5 megawatts hora por ano, para 5, que é o padrão europeu, e ainda assim, metade do potencial hidráulico e eólico, com a segurança das térmicas para backup, daria para garantir todo o consumo brasileiro. E não é isso que vem sendo feito. De maneira que, como eu disse, não faltam recursos. Aqui, essa simulação está aqui, que eu acabei de dizer. Aqui, olhando, por que que apareceu essa conta de 111 bilhões de reais de consumo de combustíveis entre 2008 e 2015? eu fiz uma simulação. Peguei do deck do New Wave, aquele programa, todas as usinas que têm um custo só de combustível, fora o capital, não está aqui, acima de 200 reais o megavatório do que foram usados. Por que 200? Porque a eólica, nos últimos anos, fora o leilão de outro dia, que foi de 68. Está custando entre 160, 170 reais o megavatório. Bom, se podíamos ter feito um monte de eólica a 150 reais o megavatório, não tem sentido nenhum ficar operando térmicas acima de 200. E eu fiz a conta, junto com um colega lá na USP. Chegamos à conclusão seguinte, essas usinas aqui, somadas, eu tenho os cálculos lá adiante, eu vou deixar aqui para não extrapolar o tempo. O custo do combustível de 2010 até 2014, daquelas usinas acima de 200 reais o megavatório só para combustível, deu 111 bilhões de reais. O megavatio instalado de usina eólica estava em 4 milhões de reais. Então, se eu tivesse instalado 20 mil megavatios de usinas eólicas, eu teria gasto 20 vezes 4, 80 bilhões de reais. elas operariam durante sua vida a última que é de 20, 30, eventualmente até 40 anos e não teria sido necessário queimar esse combustível naquelas usinas contratadas equivocadamente. A mensagem que eu quero deixar aqui é que a discussão sobre o sistema regulatório, a forma como nós escolhemos a expansão, como o governo escolhe em nosso nome, é muito importante. Porque a falta de competitividade da economia brasileira e agora as contas que estão aí para ser pagas, que toda hora tem anel solta por isso e por aquilo, resolução ou faz acordo no Congresso, é para pagar essas contas que nunca deveriam nem existir se o nosso planejamento, a nossa estrutura regulatória, seguisse a trajetória de mínimo custo que seria e é possível. De maneira que esta é a mensagem final. Nós temos que retomar o planejamento de eficaz. Isso não quer dizer que tudo tem que ser estatal. Nós podemos ter os capitais privados operando na forma contratada, mas o incentivo tem que ser para escolher aquelas usinas, aqueles recursos de menor custo, que se nós não seguimos atrás de menor custo, alguém paga a conta. E não é um governo qualquer de plantão que escolhe os vencedores, onde os ganhadores dos leões garantem o seu e a conta é sempre repassada para a população. Isso tem consequências muito sérias, porque a nossa economia hoje, grande parte da nossa ausência de competitividade vem do setor energético, vem das escolhas feitas equivocadamente, com um modelo regulatório usado para justificá-las, ao invés de ser feito para ter um planejamento eficaz. Nós temos que revisar os critérios de operação, nós temos que revisar a tarifação para que o preço que nós pagamos volte a ficar próximo do custo e que os operadores e investidores tenham lucros justos, mas médios, como era a discussão desde o começo da indústria elétrica no mundo e no Brasil desde os anos 30, que o preço de liquidação de indiferença seja apenas aquele cálculo do valor da água de longo prazo, CMO, que vira PLD, sirva apenas para orientar a operação, porque não é um instrumento econômico, porque quando tem muita chuva, ele é muito baixo e no capitalismo o preço depende do custo capital, do custo dos recursos, do custo de tecnologia, então ele não serve para sinalização econômica para nada e ele virou um grande cassino para que, eu fiquei abismado, outro dia percebi que uma empresa brasileira foi escolhida como a melhor empresa de energia do Brasil, fui ver quem era ela, era uma empresa que não tinha um quilowatt de potência instalada, era uma comercializadora que eu qualifiquei como traficante de informação, ela se informava em quem tinha energia gerando e quem precisava e fazia mediação e ganha lucros imensos, mas quem olha de cima para baixo diz que o seu potencial hidráulico, o potencial eólico, pertence teoricamente à população brasileira, então deve premiar aquele que investe, aquele que produz e aquele que transfere isso para quem necessita, então nós convertemos o setor elétrico no mercado livre num grande cassino que favorece um grande grupo de empresas, eles não gostam de que eu fale isso, mas é a realidade, alguém tem que dizer essas coisas, porque é por isso que nós estamos indo muito mal no setor elétrico hoje e eu acho que nós podemos melhorar muito, o meu otimismo estava exatamente quando eu mostrei para encerrar agora essas figuras aqui, não faltam recursos naturais de baixo custo, não falta capacidade tecnológica, não falta capacidade de recursos humanos, como aqui no Sindicato de Engenheiros e outros do Brasil inteiro, para voltar a colocar o setor energético na trajetória de mais baixo custo, criador de empregos, porque também o sistema mudou hoje em dia, nós temos todo o Smart Grid na área de usos finais, que eu não entrei aqui, não vou entrar também porque eu vejo que está encerrado o meu tempo, mas deixar a mensagem de que nós podemos otimizar o sistema novamente, basta que a gente tenha a capacidade de nos reorganizarmos e impor o direito da sociedade brasileira junto àqueles que se valeram dos governos e do Estado para nos impor o contrário até agora. Então, a questão não está em ter gente como eu achava, 20 anos atrás que o problema era saber fazer livros para explicar como fazer direito. Isso não é suficiente. Isso é aprender a duras penas. O problema está em organizar as pessoas para que elas façam valer aquilo que elas, na verdade, têm direito de ter. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.